Galera, como que vai? Tá tudo beleza? Tá tudo de boa? Não sei. Enfim, eu estou aqui porque eu e o Victor resolvemos começar a fazer as animações de alguns animais. Claro que eu ainda estou aprendendo, né? Então, tipo, eu não sei muitas coisas ainda. Então, por isso que vocês devem estar vendo o modelo pronto, né? Que é o Lutarrapo. Na verdade, é o Trodon, mas eu coloquei como Lutarrapo. Então, eu não vou pegar esse modelo pronto pra colocar no jogo, não. Eu vou apenas, é... Eu vou apenas fazer, tipo, treinar a cor das animações. Então, tipo, também se eu fosse colocar ele no jogo, ia ficar meio estranho, porque eu ia ter que pegar outros modelos prontos. Então, às vezes eu posso pegar um modelo de um jogo. Essas coisas, né? Eu estou fazendo a live no YouTube, é, é, não sei se vocês vão estar assistindo. Essas coisas. Mas, mas... Tá aqui, beleza, né? Enfim, a única animação que eu fiz foi ele comendo. Ah, mas não tem inglês aí, irmão. É, ele está... Tem muitos jogos de dinossauros sendo criados no Roblox. E esse é um jogo que a gente quer fazer também. Então... Vai ficar legal? Talvez lá. Talvez não. Mas eu acho. Eu acho que vai ficar legal. Tenho certeza que vai ficar legal. Porque a gente vai começar. Não vai ser lá aquelas coisas. A gente vai pegar o modelo pronto? Não, a gente não vai. A gente vai abrir. A gente vai começar no início, tá ligado? E vocês devem estar vendo aqui do lado do Lutar Raptor, né? É bem grande, né? Enfim, vamos fazer algumas animações aqui, né? Deixa eu sair, né? Eu quero... Então, os modelos já só primeiramente vão ser quadrados. Que nem o modelo que o próprio Victor fez, né? Que... Cadê? Bom, ficou até que legal, né? A animação. O animal não conseguiu distinguir o que que era. É, vamos lá então. Loguins. Tá, ok. Aqui, correndo. Eu acho que vou fazer... Não, assim, nem... Não, assim, nem... Não, assim, nem... Agora eu tenho que ver se tá... Peladinho no chão. Tá. Beleza. Assim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ficou até que boa, daquele negócio, acho que eu já te mostrei, ou não sei, daquele, é, não sei, é um aquático. Como que ele é? Ele é tipo um modelo antigo do DS. Ah, quadrado. É. É aí que eu tô botando o microfone aqui. Pronto. É, e ficou legal a animação que eu tinha feito dele comendo? É, ficou. Só que o problema é que ficou travando um pouco. Aí ele travando uma parte. Mas é assim mesmo. É. Eu tinha percebido que ele tinha travado uma parte. Agora eu acho que ele correndo vai ficar legal, mano. Eu só que eu não pretendo colocar esse modelo aqui, pronto. Porque ficaria meio estranho, né? Porque o resto do jogo vai ser tudo quadrado, né? É. Mas o problema pra, mano, pra fazer vídeo, quer dizer, pra fazer um jogo, cara, não é coisa fácil, não. Não. A gente tem que saber também fazer o Morph também, né? Acabei de me inscrever no seu canal. Ah, agora que você se inscreveu, né? Porque meu computador voltou, né? Eu não tava conseguindo me inscrever porque é meu computador, né? Deixa eu colocar. Mas o ruim, quando você anima, o ruim é que de vez em quando, quando você bota pra rolar a animação, a animação ela trava um pouco. É, daí você não sabe se vai ficar boa quando tiver no jogo. Mas é normal, né? Todo... Todo... Nenhum jogo é perfeito, né? É. Dessa antigamente era... Só o Mad City. Que? Só um jogo no Roblox chamado Mad City. Por quê? Porque é um jogo legal, tem um monte de coisa. Ah, mas ele não é perfeito. É... Tem alguns bugs. Todo jogo tem bug. Ah, não tem jogo perfeito. Se um dia existir um jogo perfeito, meu amigo, aquele cara tem que ganhar um... O cara que criou... Não. Os caras que criaram, né? Tem que ganhar um prêmio. Cara, eu não gosto muito de animar modelo. Por quê? Porque... Acontece o bug que eu te falei. Se na live acontecer o mesmo bug, tipo da tela mexer sozinho... O negócio de se mexer sozinho... Hum, acho que eu sei. Ah, não, não é. Pensei que era... Tipo, você fica animando e depois de um tempo a câmera se mexe sozinho. Ah, acho que... Ah, eu não sei o que é não. É, eu acho que isso acontecia comigo em outros jogos. Em outros jogos. É bem ruim isso. Mas... Ainda dá pra animar, né? É, mais ou menos. É só voltar pra tela. Nossa, só dois assistindo a sua live. É, eu e você. Vou dar um likezinho. Eles não querem... Eles não querem ver eu criando um jogo no Roblox, tá ligado? Eu quero... É... Eu tô procurando... É... Alguém que saiba mexer no Roblox do estúdio e essas coisas de animação. Tem um monte de vídeo que tá explicando, mas ele sempre tá explicando, tipo... Como animal ou personagem, né? E não um animal que você mesmo fez. É... Quando você começou a animar apareceu aquele negócio, né? Que esse não é um Avatar R15, né? É, apareceu. Eu sabia. Cara, a primeira coisa que eu queria fazer é ficar, tipo... O corpo dele ficar um pouquinho mais pra baixo. Que ficaria legal, você não acha? É... É fácil fazer isso. Só que daí eu abaixei... O corpo inteiro dele praticamente abaixou. Cara... Pra... Ó... Pra esse negócio de animação não ficar atrapalhando sua tela inteira... Vai o quê? Não tem onde você vai mover alguma aba? A tela? A tela dos... De uma aba? Uhum. Então... Você clica aí em cima e... No nome Antlet Animation... Aí você arrasta pra baixo. Se tivesse aí, dava pra te mostrar. Quantas pessoas estão assistindo a live? Só nós. É você o DJ Victor Araújo? Sim. Ah, DJ Victor... Você tem que colocar uma música agora. Tão... 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 Eu tava fazendo uma live lá no... No... No Streamcraft. Você vai fazer? Não. Streamcraft é chato porque... Ninguém conversa com você. É... É... O Raptor... O Raptor... Acho que ele cria... Jogos... É... Jogos de Roblox... Raptor... Roblox... Deixa eu ver aqui... O Raptor... O Raptor... No... Mano, sempre que eu vou no MyPark... Ninguém tá online. Só um. Ou dois. Ou... 3 É, eu acabei de falar com ele se ele sabe mexer no rolox de estudo. Vamos ver se ele vai responder. O que que ele disse? Nada. Dinosword. Não, se bem que eu acho que o criador do Dinosword é o Alien. Mano, eu quero muito aprender a animar esses modelos. Que eu gosto. Eu gosto de animar. Na verdade, agora parando pra pensar, é muito fácil, véi. Como que eu não sabia disso? Animar é muito fácil? Pera pra pensar. Mano, animar nunca foi fácil. Pera aí, eu tô vendo o Dinosword. O que você tá vendo o Dinosword? Cala a boca. Ô louco meu! Caraca, eu só fiz uma pergunta aí. Não. Quero. Raptor... Ele tá fazendo live. Raptor's Game. Ele sabe mexer no Roblox Studio? Calma aí, meu amigo. Tô procurando o Raptor's Game. Se o cara... Tipo, se tiver um jogo que ele criou, significa que ele sabe. Papo de cientista. Tá tendo live na StreamCraft, que legal. É que ele fica avisando daí. Ele é o bot, tá legal? Ele é nada. Vai falar isso pra ele. Tipo, você é nada. Eu vou adicionar mais um cargo aqui. Dá pra adicionar um cargo em mim mesmo? Não. Não. Sei. Eu vou tentar. Que droga. Acho que você já tem todos os cargos, mano. Menos o... Eu sei, só que eu queria botar um cargo de animador em mim. Não, eu podia ter pedido. Lá no Criadores do Além. Criadores do Além. Então tá. Onde a gente faz a festa. Mano, você tá... Você tá convidando todos os seus amigos pra... Na verdade é que eu esqueci... É que eu esqueci que na live eu tinha colocado o convite do Criadores do Além. Eu falei pros caras lá que tava no negócio do Discord e os caras foram lá entrar. Mas eu expulsei eles. Ô, louco. É por isso que eles não tão entrando mais no Discord. Tô falando... É esse! Ele me expulsou! Eu não quero mais participar. Aqui. Animador. Agora você tem o cargo animador. Mano, aqui ó. O jogo Insane War. Insane War Sugestões. Insane... Anúncios de Insane War. Mano, qual que vai ser o nome do joguinho de dinossauro? Vai ser... É, deixa eu pensar aí. Vai ser... É... É... Ah, vai ser difícil porque já tem Dinosaur World, Dinosaur World, Dinosaur Simulator... Dinossaur Paradise? É... O que significa o que é? A gente já tinha pensado nesse nome, né? Ah... Dinossaur... É... Se você tiver um jogo em português, né? Quase não vai ter ninguém. Vai ter pouca gente jogando. Por quê? Brasileiro. É... Quem sabe quando tiver um pouquinho mais gente, a gente coloque em português, uma versão em português. É... Ó... É assim mesmo que os jogos fazem, mas quando eu for criar um jogo, eu vou fazer o contrário. Em vez de botar em inglês, na verdade em vez de botar em português, quando o jogo tiver, né? É... É... Dinossaur Paradise, tá certo. Só que eu vou colocar certinho como tá ali. Aí ó... Foi criado... Foi criado uma nova categoria. O chat do Dinossaur Paradise, que você fala alguma coisa sobre o jogo. Ou como tá indo. Você podia... Sugestões. É... E... Anúncios. Nossa, bati no meu microfone sem querer. Ah, faz mal. E agora o ideia... E agora eu vou fazer... Canal... De voz... Dos... Dinos. Dos Dinos. Canal de voz dos Dinos. E caraca, eu tava no MyPark pensando que você tinha botado no MyPark. MyPark, nossa. Uh! Eu não sou não. Você... É claro, você é o líder. Meu Deus. Mano, praticamente você escolheu o nome de vários jogos. O nome da empresa, tá ligado? É por isso que... É por isso que... Tá adicionada uma nota criativa, tá? Não é à toa que esta nota criativa está aqui. É... É mó engraçado, tipo... DS é... Quer dizer... Dinossaur Simulator é DS. Dinosworld é WD. E o nosso é WP. Quer dizer... DP. PD. DP. Ai... Por quê? É um preguiçoso. Que barulho foi esse? Mano, a gente tem que tomar um cuidado. Que barulho foi esse? A gente tem que tomar um cuidado pra não deixar os bichos tão fracos, né mano? É... Se não... Acontece igual o DS. É, né mano? A gente tem que tomar cuidado, velho. Tem que ir com calma. Tem que deixar... Fazer igual o LOL, tá ligado? Não deixa tão forte, mas não tão fraco. O Tiranossauro eu botaria mais ou menos uns... É... 200 de dano quando... Não... 200 eu acho que ainda tá desproporcional. Ah, tem que ver tipo... Vamos fazer realista, tá ligado? O DS falou que ia botar os danos mais realista. Tá muito realista o Tiranossauro com 500 de dano. É, muito realista. O bicho praticamente... O bicho praticamente... O bicho praticamente mata um... 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 Um avinichus? Mano, será que eu abro as... Tipo... A... O braço do... Do... Do Raptor? Abrir? Não. Não faz isso. Vai ficar meio estranho. Vai ficar estranho. Eu vou colocar... Acho que a cabeça dele é um pouquinho mais pra baixo. Um pouquinho. Daí eu vou lá e coloco tudo, tá ligado? Um... Cara... É... Animar... Correr é animar. Quer dizer... Nossa... É... A animação de correr é difícil de fazer, hein? Você tem que... Você tem que... Quando eu vou fazer uma animação de correr... Eu sempre olho... Sei lá... Em GIF... Essas coisas. Eu procuro nas imagens. Mano... Mano, peraí... Deixa eu... Eu vou colocar algumas coisas novas, tipo... Vou colocar umas coisas lá no Criadores do Além, tipo... Surges... Os anúncios, né? Mano, mas eu acho que se eu chamar algumas pessoas... Elas vão poder saber do que vai ter, né? Se você o quê? Chamar tipo algumas pessoas, elas vão saber o que vai ter no... No jogo. Hum... Ou a gente pode... É... Fazer igual o... O The Hidden World, tá ligado? Aí tem tipo... Um... Esqueci o nome. Um negócio onde... Spoiler do jogo. Onde só mostra as novidades. É, daí... Tipo isso. Eu queria fazer pelo menos parte desse jogo. Pelo menos fazer... Sei lá... Alguma coisa. Eu vou colocar lá... Eu tô tipo... Eu tô muito... Eu vou colocar lá na descrição do... Do jogo vai ter tipo... É... Criadores. Daí lá vai tá tipo... Victor. E... Vai tá o meu nome verdadeiro. Que eu não vou falar. Que só... Que... Só... Vão saber se forem lá, né? Mano... Tem uma skin aqui de um bicho muito estranha. No DS. Qual? Eu não sei o nome. Mano, acho que... Uns... 2.25 segundos. Ah... É... Kaiju Titanossauros. Do DS. Mentira que eu não sou uma skin do Titanossauros. Do Kaiju. Eu acho que sim. Ela é nova? Calma aí. Deixa eu te mostrar. Deixa eu te botar a imagem. Calma aí. Eu vou botar o link. Aqui. Tá aí, ó. Ah... Deu um... Meu ouvido, meu. Caraca, velho. Eles deram um remodel nessa skin. Mas eu achei legal. O pessoal lá do servidor do fera ficou falando. Ah, isso aqui é um furry. É um furry. É um furry. Parece furry. É, ficou parecendo um furry. Você não sabe o que é isso, né? Não. É... É só você pesquisar no Google que você vai achar. Beleza. Tô tentando arrumar a perna dele. Parece que tá com a perna quebrada. Parece que ele tá com pelo, velho. Parece que ele tá com pelo. É pena. Pena. Estou com pena dele, tá? Estou com pena dele agora. Ele é um dragão. Ele é um dragão. É verdade. Eu acho que eu não tenho a skin dele. Na verdade, eu não tenho esse dinossauro. Eu acho. Tem todos os dinossauros, meu amigo. Quer uma dica? Compre todos os dinossauros. Depois você compra as skin. Se bem que não vai adiantar em nada. Porque ninguém mais vai jogar esse jogo. Cara... Não vai adiantar. Só o Dinosworld. Dinosworld é... Tem potencial. Dinosworld? É sério, eu tô muito desesperado. Vou aqui no servidor do fera. Falar se alguém sabe mexer. No Roblox Dinosworld. Passou uma moto aí. Que eu nem sei se isso foi uma moto. Ou um rugido de um dinossauro robô. Uma moto. Aí eu acho que ficou legal. Vamos ver a animação aqui. Deixa eu ver. Me manda aí. Me manda aí a animação pra ver. Eu vou te mandar. Acho que ficou muito zica, velho. Olha isso. Cadê ele? Ficou muito zica, velho. Nossa, mano. Cara, ficou muito foda. Também não subestime, né? É, daí vai ver. Ficou uma bosta. Pelo menos eu faço uma desanimação boa. Aquela animação de rato ficou até que legal. Aquilo lá era um rato. Sim. Era um wig de um rato. Eu pensei que era um... Dinossauro. Um dinossauro. Sabia. Minha vida é uma mentira. É, ficou legal. Só que... Ele para no final? É claro. É claro porque a animação de correr não pode parar. Puta, eu esqueci isso. Esqueci dessa parte, mano. Nossa. É que eu tô acostumada a ver aquelas animações que o bicho tá correndo e depois ele para. É por isso que eu sei tanto sobre animação e essas coisas. Porque eu fico vendo, aí... Tá, eu vou parar aqui no 1 até o... Ó, porque deixa eu te mostrar. A animação... A animação de correr. Vai lá no... Olha lá. Aqui, ó. Te mandei aqui. PV. A animação de andar é assim, ó. Não pode parar. Tô vendo o gif. Aqui, ó. Peraí. Não tá caigando o gif. Que legal. Não tá caigando. Não tá carregando o quê? O gif. Ah, que bom. Que bosta. É bem legal o gif. É tipo uma pessoa se jogando do prédio. Ah, mano. Eu quero ver. Funciona. Será que você vai apertar? Aí, ó. Agora funcionou. Tá. Ah, é verdade. Ele não para, né, mano? Ele não para. Essa é uma skin do Dinosworld. Nossa. Eu achei ela bem estranha. É de... Que dinossauro? Teres dinossauro? Eu acho que não. É um novo dinossauro. Novo híbrido. Ah. Que o Dinosworld só tá adicionando no híbrido. É só híbrido. Ah. Não tem naquele bioma de lava? Então. Provavelmente ele deve ficar lá. Mas deve ser imune a lava. Vai ser maravilhoso. É. Vai ser muito bom. Aqui, ó. Eu fiz uma renovação. Aí ele vai lá, chega lá e ele é uma bosta. Ele morre pra tudo. Ele é muito fraco. É, né. É, vida. Ah, eu vou te mostrar mais um aqui que é a animação de correr. Peraí, veja só. Peraí, calma. Nova animação aqui, ó. Se ficou ruim é culpa sua. Só que não. Culpa minha por quê? Porque você é o líder. Eu não ligo ruim assim, eu não ligo. Aqui, ó. Mandei. Ficou uma bosta. Eu tô te ligando agora. Eu tô falando com você agora, ué. Ó, mano. Os caras já cresceram aqui. Deixa eu ver como é que ficou. De novo, meu. Ele para no final. Como? Não, mano. Mas ele vai ficar tipo... Cara, ele vai ficar tipo meio que correndo, tá ligado? Correndo. Nossa. Ah, não é que ele parou, meu. Não era pra parar. Por que que você parou? Eu vou tentar fazer uma animação também. Eu vou tentar... Opa. Ele parou de novo. Aí, ó. Essa é a animação de correr, né? Você tem que dar... Vida pra animação. Deixar ela mais natural. Aham, que bosta. Meus ensinamentos não... Não prestam. Que droga. Você terá que aprender muito, jovem garfo. Mas não... Um chiclete. Tá, beleza. Pronto. Eu já testei. Eu já aprendi como que faz essa merda. Agora eu vou fazer meu próprio modelo. Cala a boca. Eu não quero. Tipo, o cara... Aham. Cala a boca. Cala a boca, inútil. E o que que é calar? Calar, mano. É... Calar não é... Tá, eu vou fazer meu próprio modelo. O primeiro dinossauro é o Taraptor, né? Eu vou tentar fazer... Eu vou tentar fazer uma animação. Deste dinossauro aí. O primeiro dinossauro é o Taraptor. Como eu sei... Como eu sei mais de animação, provavelmente vai ficar melhor do que o seu. Cala a boca, seu mundo. Mano, olha esse Albino Terror. Olha isso. Quer dizer, o Albino Terror não estou acostumado. O que? Olha esse indônio dos Hex, mano. Coisa horrível. Me manda aí. Deixa eu ver. Ele é digno do nosso jogo. Igual uma bosta, né? Ele é digno do nosso jogo. Tá aqui, mandei pra você a foto. Cadê? A gente falou que bosta. Meu Deus! Me lembrei, eu conheço. Eu já tentei fazer tipo uma pose pra esse indônio dos Hex, só que o pé dele ficou todo torto. Mano, eu vou tentar fazer animação em uma criatura aquática. Tem que aprender a fazer animação em criaturas aquáticas. Eu já fiz isso, é mó fácil. Cala a boca. Não quero. Então tá. Porque eu... Porque eu tenho que dar dicas, rapaz. É, você é o líder. Eu sou o rapazinho. Eu sou o líder, rapaz. Eu sou o gafanhoto. Só que não. Agora só falta pular. Garfanhoto não faz. Cala a boca. Eu não pedi sua opinião. Meu Deus! O que é isso? É um alien isso daqui. Deixa eu te mandar a print. Se eu conseguisse. Não, não consegui. Calma aí. Eu vou te enviar um vídeo aqui pra mostrar. Eu tô preguiça de fazer animação de uma criatura aquática. Eu vou fazer o meu próprio modelo. Eu vou... Vou tentar... Pior que eu não tô conseguindo achar o modelo seu. Aliás, mano. Esse foi um modelo de indo rápido. Quer saber? Eu vou pegar um Rigade indo rápido. Vou... Indo rápido não. É... Uta rápido. Rig... Sempre que você for animar algum modelo, bota Rig. Eu tenho que... Eu tenho que... Pera aí. Tentando animar... Eu quero... Eu tenho que ver uma coisa. É... Propriedade. Não, não é propriedade. Meu Deus! Olha o tamanho desse indo rápido. Pelo amor de Deus. Bicho gigante, mano. É um indo rápido não? Caraca. É um indo rápido gigante isso. Pelo amor de Deus. Ah, diminuiu o tamanho dele. Agora ele não é tão perigoso assim. É... Seu indo rápido. Merda. Eu tô procurando um Rig, mano. Eu tô vendo o que que é. Cadê o Rig? É só colocar Rigade. Rigade e pronto. Tô procurando... Ô caramba! Me respeita! Eu sou o leader, rapaz! Tipo... A única coisa que o cara sabe falar. Calma. E... Falta de respeito. Nossa, que legal. Lag? Não. Eu acho que tem um indo rápido. Não. Não. Uma noite? Tem que ter uma noite também. Tem que ter uma noite. Tem que ter uma noite. E o Anim Saves? E a animação também, o modelo tem que ter... É... É... Meu Deus. Achei o Indominus Rex. Que você mostrou. Tô fazendo merda. Ele está realmente... Ele está com dentes vermelhos. Rapaz. Tô fazendo merda. Você é preso de um dentista, hein? Indominus Rex. Tô fazendo merda. Você é preso de um dentista, hein? Indominus Rex. Tô fazendo merda. Tendo dentista um... Que? Tô fazendo merda. Tô fazendo merda por quê? Porque eu sou uma bosta. Olha como que tá ficando o Tarra. Olha o Tarraptor de bonito que ele tá ficando. Eu vou tentar fazer uma animação de aquático. Ah, pode tentar. Ficar uma bosta. Aliás, se você conseguir, você vai ser o novo animador. Consegui. Meu filho, eu sou o Victor Gamer, irmão. Victor Gamer, véi. Ah, nossa. Pensei que você era o Pablo Vittar. Pablo Vittar. Que que eu tenho a ver com esse bosta? Sei lá. Os dois são piados. Papá merda! Só não vou xingar na live. Na verdade eu vou. Só pra te desmonetizar. Eu vou tentar fazer essa animação de aquático. Que provavelmente vai ficar muito melhor. Do que... A do Kanek. Cala a boca. Ninguém pediu a sua filha. Ih, ficou bravo. Pô mano, isso aqui tudo é uma porcaria. Que não é merda nenhuma. Eu não sei. Só sei que eu vou botar esse negócio pra cima. Essa desgraça que eu vou tentar animar. Não sei se vai ficar bom. Mas vamos tentar. Deleta. Eu sou um animador então. Deleta. 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 Fez merda de novo? Meu Deus. Ah não. Aquele bug de novo. Calma aí. Eu vou te mostrar um vídeo. Ah meu Deus. Eu tento impedir, mas não vai. Que droga. Sempre que eu vou tentar animar acontece essa porcaria de bug. Eu odeio. Que droga. Isso aqui é uma porcaria. Não é merda nenhuma. Agora todo mundo... Agora todo mundo... Agora todo o bicho vai sumir. Quer ver? Xablaro. Olha aqui ó. Olha o que acontece. Eu... Olha o que acontece. O bug que acontece. Sempre que eu vou tentar animar. Acontece essa merda aqui. Foquinha ó. Floquinho Ta fazendo bagunça Seu retardante Floquinho Eu tenho pobrebinha Eu percebi Ah não De novo não Por que? Esse bug Eu detesto esse bug Interessante Vai lá no pv Eu vou te mostrar E você vai ver o bug A merda do bug que acontece Tem uma pessoa que esta se voluntariando Para fazer Um jogo com a gente O nome dessa pessoa é Olábio Eu achei Olha só eu achei um caju Ah Ah Eu acho que eu sei o problema aqui Que problema? É Faz o seguinte Quando acontecer esse problema Você tira a mão do mouse Para que? Vou tirar a mão de tudo Para ver se vai parar Não vai Vou tentar Vou tentar Ó Botei para animar Pronto Tirei a mão de tudo Deixar Tudo deixei Sei que eu fiz merda Mas eu continuo fazendo merda Não Isso daqui vai ser Eu acho que isso aqui Não vai parar não Ele parou? Vou tentar Botar aqui de novo Ó Deixei aqui Sozinho Pronto É Acho que a gente vai ter que usar animações É Negócio feito Negócio pronto Eu estou deixando aqui Eu estou deixando aqui Sozinho E parece que não está funcionando Eu tirei a mão de tudo Então o problema está no seu PC Que é uma bosta Meu PC Meu PC O seu PC mano O seu PC Seu PC Mano por que tem o nome em cima dele? Prio no suco Porque ele Porque ele É Prio Eu não sei porque eu falei isso Dê uma salma de palmas pra essa merda Que diabo Eu vou no banheiro e já volto Tá beleza Eu vou cagar Bem interessante Não é aqui 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 Não 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 é aqui 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 Voltei! Só que não. Tô vendo como que faz pra fazer Morph. Você não sabe fazer Model? Morph! Ah tá. É claro que você pode. Biel e Lost Tail. Fazer Model é fácil? Não. Que merda. Meu Deus. O Biel tá muito animado. Ele quer jogar joguinho de dinossauros legais. Feitos por duas pessoas retardadas. De vez em quando... De vez em quando eu jogo DS só né. Agora ninguém mais tá te escutando. Porque eu tô vendo o vídeo. E o YouTube não pode saber que eu tô vendo o vídeo. E agora ele sabe. Eu não posso fazer. Quer dizer. Ele não pode ouvir ou né. Aqui achei. Aqui. Rotomake. Custom Animal Morph on Roblox. Eu vou mandar pra você. Então né meu amigo. Ele... Ele... Me ataca esse troço todo dia que eu tô fazendo uma live. Toda vez que eu faço uma live o cara tá lá com o bastão. Pá. 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 Não. O problema é que é todo vídeo. Pelo menos que não tem nenhum problema. É todo vídeo. Não. 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 Deve ser por causa de antigamente que eu usava alguns vídeos do YouTube. Haha. Quer dizer. É. Músicas do YouTube. Músicas do YouTube. Ahh. Esse é um monte de bosta. A gente entende não bosta nenhuma que esse vídeo está me explicando. Não, é que eu estou tentando ver um vídeo aqui, mano. De como fazer... É, inglês. Alguma coisa me pico. Eu vou dar de presente para ele um monte de coisa que quase nenhuma pessoa vai tirar. Eu vou dar de presente para ele um monte de coisa que quase nenhuma pessoa vai tirar. Só eu e você. E ele. Alguma coisa me pico. Provavelmente um mosquito, que eles devem estar me picando um monte. Meu Deus, cara. Mano, olha o que o Lucas Vinicius comentou no meu vídeo lá do Pax Eflossal. Ah, aqui. Na Innofair Simulator, episódio 4. Que os crocodilos são pragas. Julgando o Pax Eflossal. É viado. Tipo, o cara... Tem muita gente vai ficar ofendida hoje. Tem muita gente que vai ficar ofendida hoje. Tem todo mundo ficar triste. Eles vão lá e te matam, tá ligado? Daí eu só fico escutando o som de sangue. Deixa eu ver. Cadê o vídeo? Cadê o vídeo? Aqui. Ah, vim... Ah, um dislike. Deve ser do cara. Só o dislike dele. Deve ser do cara. Então, morre. Que bosta. Mano, minha perna não tá parando de coçar o cara. Porque os bichos ficam picando, desgraçados. É, o ventilador já tá ligado. Eu tô tentando procurar uma tomada. Porra. Ainda parece lá você conseguirão fazer vou e eu amo o voz. o o primeiro de um sábado que vai ter é um salvo o cidão morto boto agora só colocar os gringos eles são maravilhosos valeu valeu gringo por me ajudarem ah, pelo menos eles ensinam tutoriais de fazer alguma coisa de útil no Roblox é, isso temos que concordar agora eu quero ver se vai funcionar, velho mano, esse sauro-pulseidão tem muitas partes, velho, sério é muito difícil, né mas eu quero ver se esse botão de Morphe vai funcionar eu vou usar ele, daí você vai ficar jogando com o bicho andando aí igual um boss na vida mano, eu vou pegar aquele negócio de veneno já volto agora eu vou pegar aí eu vou pegar o que você consegue usar porque eu vou pegar aqui Eu tô com preguiça. Clá-la boca. Por quê? Puta merda. Difícil. Foi só assim pra mim. Você não é o mestre. Ué, se eu sou o mestre de animação, você consegue animar tudo. Legal. Você me lembrou um vídeo, tipo, cara, e a última pichação dela foi ser uma puta. Albert Einstein. Daí vai lá uma bosta, tá ligado? E depois dessa, Victor se matou. Eu tô com preguiça, por isso que eu vou colocar o nome da minha casa. Ah, 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 não me faça rir. Que bom. Raiad. Tá. Vou pegar como base o Troodãozinho aqui. Ele vai ser o nosso Ultoraptor. Tu nem é. Você quer ver uma mandíbula quebrada? Eu vou te mostrar, meu. Você vai ver. Isso, meu amigo. Isso daqui é uma mandíbula quebrada. Meu amigo, isso daqui é uma mandíbula quebrada. Eu já vou te mandar a foto. Veja e aprenda. Veja o que é uma mandíbula quebrada. E quer mais? Ainda tem a cabeça quebrada. Esse bicho aqui. Agora, veja. Veja o novo Ultoraptor. Ultoraptor sem cabeça. Sem rabo. Eu quebrei ele inteiro. Não posso. Aham. Vou fazer igual a minha namorada. Aham. Você nem sabe quem. Ah, cara. Você vai querer ver o melhor Ultoraptor que existe no universo. Ele é o mais bonito. O maravilhoso. Veja só. Conheça o Ultoraptor sem cabeça, sem rabo, sem pernas. É o melhor de todos. Ai, sarcasmo. Ah, mano. Eu queria fazer alguma coisa pra matar você. Não sei. Não sei tardar. Eu vou bater na webcam. Por quê? Por quê? Ah, não. Isso daí foi eu bater no meu microfone. Ah, não. Essa aqui é que eu desfile. É que eu... É o... É o... Ah, vem. Eu vou fazer... Ah, já... 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 Nada. Eu só usei cocaína. O botão... Ah, morre? Já... Como é que ele morre? Ah, que bosta. Ui... CD... CD... Ah, você... Ah, sim. Ah... Ah... o pareceu tudo atrás e eu também está atrás de mim eu também com ela mornei 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 você é tarde que nem eu esse pau esse não é nada será que você vai ser alguém na vida? eu tenho certeza olha lá a certeza olha só que legal eu fiquei sem cabeça só ficou o cabelinho e o rostinho flutuando aqui como fazer Morph Roblox totalmente Morph Morph Tutorial que é o Morph Tutorial do Roblox mornei 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 simulador no fucking roblox porro roblox faz um negócio que deixa mais fácil para você fazer um jogo simulador mas McConnell será que ele espera vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá gente vamos lá que é vamos lá Aqui, Automake a Simulator. Como que é a animação aqui? Aqui, já tem... Não, você é burro. Você foi ludibriado. Entendeu? Eu não sei por que eu usei a frase ludibriada. Ah, mas que bosta de animação é essa? Melhor, pior que a sua. Essa é a pior animação que eu já vi na minha vida. A pior de todas. O bicho fica dançando, velho, tá ligado? Ele fica dançando. O que você tá fazendo? Eu tô indo. Possa. Não. Falei não. Pra você, palhaço. Deixa eu ver aqui como que faz essa merda aí. Não. O que faz isso? Ele tá funcionando. O que você acha? Não. Opa! 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 não há uma eu tenho que preguiça efe eu to tacando foda-se pra você que bosta eu vou copiar tudo que ele ta fazendo ali o cara aqui chamado zingo deve cala a boca então cala a boca não sei você sabe que eles não to escutando né victor os inscritos aqui pera ai pera ai o que você tinha calma o que você tinha dito quando eu falei que os inscritos não estão te escutando os inscritos são uma bosta todo mundo ouviu isso que todo mundo xingando você tá ligado tá seu boss todo mundo todo mundo xingando muito forte xingamentos fortes tá ligado todo mundo xingando e eles continuam pela resta da sua vida você vai sua vida vai ser um inferno muito bosta muito ruim muito ruim e pelo menos a minha é melhor que a sua simulador de simulador de bosta pronto pronto é agora agora eu vou copiar tudo ver o que já to vendo merda nisso ai já to vendo merda mano cara que o troço pesado olha olha filha da puta vai tomar no cu fila da fila é que é que ele não ta te escutando ou quase que ta um preu fala pra ele que ele é um bosta fala pra ele que ele é um bosta que bosta é essa a animação do idoso é que ele é um bosta é que ele é um bosta é que ele é um bosta fala pro olab que que você tinha dito pra ele é ele ta com medo é feliz Eu percebi. Ah, não vai fazer o cara se matar. Ah, morre? Que diabo. O que você fez a voz do Jato? Ah, esse jogo vai ser grado por dois dementes. Ah, vou aparecer velhinho. Eles vão dançar. Que isso, que isso. O nome vai ser Erosaurus, você entende? aos comandos que aos comandos que eu tô fazendo a calça eu sou prontos com uma série a sua cara cala a boca e o líder não pode falar essas coisas para o ver em seguida a han é o tipo bem Monei, 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 Monei Monei, Monei, Monei Monei, Monei Eu já tô até vendo Eu tô até vendo mano Eu tô até imaginando como que vai ser isso, é uma bosta Pera aí, eu tô mexendo na porcaia de comandos Aqui tá, beleza Que bosta Cuidado que... Cuidado que... Ah, dá É assim que eles vão ser Meu Deus, eu tô morrendo Ah... Meu Deus do céu Tipo, o cara... Tipo, o cara na parada vai ficar desse jeito Mano, vai ser... Essa ideia foi muito boa, mano Caraca Eu tô rindo Eu tô rindo... Mano, ficou muito boa essa animação É... Deu você vai lá e colocou outra animação muito boa Eita Sua mãe é sua mãe Que isso? É o seu... Suas borras estourando Tô fome Mano, se inscrito deve tá... Se eles estiverem vendo a live, né? Eles devem tá falando que... Eu vou mostrar pra ele essas imagens, mano Mano... Sério? Tipo, ele com fome Ele não tá tá É... A animação dele dançando vai ser assim É... Tipo... Deixa eu ver outra animação A animação dele pulando vai ser assim Meu Deus Mano, esse jogo vai ser muito retardado, velho Não pode... Pode apostar Não pode apostar Não pode apostar Que por de merda esse? A animação dele a casa da mão vai ser assim É... É... Meu Deus eu tô morrando Vem... eu faço todo mundo rir eu tenho esse dom, eu faço todo mundo rir ai ai, morri e a animação, não tem quando o Bolsonaro faz aquela posição lá? a rapinha apontando pro lugar, vai ser assim, ó e o Bolsonaro calma aí, deixa eu morrer eu tô morrendo já, velho eu acho que eu já morri, eu sou teu espírito aqui, tá ligado? money, money, money é bem parecido ou morre ou nunca mais vai jogar esse jogo mano, você sabe que os caras quase nem estão te ouvindo, né? ai, praticamente você tá falando sozinho parabéns mano, você já viu o nome do script que eu falei simulador de bosta que porra foi essa? orange mano, mentira não, sério que eu escutei isso mano, mentira que eu escutei isso mano, sabe o que o cara do vídeo falou? sexy low eu vou acender a luz eu vou, eu vou, eu vou acender a luz adeus mundo pro eu é, eu não morri, tá ligado? simulador de bosta ó, louco o quê? é, verdade eu não minto simulador de bosta Imagino a bosta caindo, sujando tudo Todo mundo comendo a bosta Todo mundo saudando a bosta Saudem a bosta Aí galera, saudem a bosta Eu tô saudando a mandioca Mano, se os seus inscritos tivessem vendo a sua live, eles iam rir tanto Menos o labio O labio é um bosta Vamos falar isso Deixe inscritos de tristeza no espaço de trabalho Mano, você tá botando money não sei o que Você vai entender, você vai entender depois Cara, eu não sei mexer nem um pouco em script Eu sou um bosta Eu vou acordar vivo amanhã Você quer ver? Ah, aqui Workspace Aqui Aham Insert object Script Tá, beleza O nome do skate vai ser Simulador de bosta Não, evento Não, evento Pera aí Não é só evento É evento De bosta Dentro dele vai ter um negócio que eu esqueci o nome dele Remote Sei lá o nome Caraca, esse pessoal do seu canal gosta de xingar hein Eles aprenderam com o melhor Eles aprenderam com o melhor Que? Eles aprenderam com o pior? Melhor Aprenderam com bosta É, eu também acho isso Cala a bosta Cala a bosta Não, bota aí Não tem onde você pesquisa aí na toolbox Bota aí shit Cala a bota Eu quero ver o que vai aparecer mano Daí lá aparece um monte de merda Bota aí shit Depois eu vou colocar Olabi, me respeite Eu nem xingo, você tá me obrigando Olabi, se você xingar ele você não vai ser contratado Eu não sei porque mais eu fiz isso Engraçado que não tem nenhum dislike Legal Seria uma pena se eu desse um dislike né É O cara vai lá e deixa o dislike, miserável Pronto, dei dislike É só tu olhar que tu vai ver Você não deixa o dislike Olha Caraca, dois dislike, que que é isso? O Olabi também botou Eu acho O Olabi Mano, o Olabi deu dislike, velho Deixa o like agora, senão Eu vou tirar você do Criadores do Além Você tem que se lembrar que eu sou todo Eu dei o like, pô Ah tá Então eu vou continuar fazendo merda Só foi o Olabi que deu esse dislike aí Só foi o Olabi que deu esse dislike aí Você sabe que se você der um dislike vai ser negativo pro meu vídeo né Por quê? Daí ele não vai ser recomendado Na verdade eu acabei de dar um like no meu vídeo Na verdade eu acabei de dar um like no meu vídeo Desumilde Ele disse que nunca deu dislike no canal do Kaneki Acusando sem saber Meu filho, desde quando eu preciso saber pra... Quê? Cara, foi o seguinte Se você conseguir ver minha webcam, agradeço Eu tô conseguindo Eu tô conseguindo Por quê? Tá conseguindo ver? Deixa eu tentar Tá carregando Peraí, sai e... sai rapidinho Sai da chamada E depois eu ligo Para que você quer me mostrar a webcam? É que eu queria te mostrar como que tá o céu lá fora Tá bonito, maravilhoso Olha só que bosta Eu vejo pelo vídeo Umas vinte horas Umas vinte horas E olha como está o céu Neste momento Tô tentando olhar pra live, né Ele... Quê? Tá ainda de dia? Como assim? Peraí, vinte horas Mano Mano, que... Aqui tá de noite, velho Aqui tá de... Mano, que voodoo é esse? Jesus... Jesus, me explica Deus, como é que você fez esse voodoo aí? Meu Deus Eu tô... Eu tô no Japão Rapaz, cê tá... Cê tá na bunda da lua, é isso? Mano, como isso é possível? Agora tira a facecam, senão vai bugar mais ainda no meu PC Por favor Mais do que já tá bugado? Valeu Valeu Mano, eu vi pela live Como assim? Como assim? Meu Deus Tô muito confuso agora, eu admito Ai ai mano Tá de dia ainda Eu tô lá no Japão, tá ligado? Esquidar o Esquidoite Esquidar o Esquidoite Que agora fique de noite Acabou E daí vai lá e fica de noite, tá ligado? Ben Eu segui DNA Música Está ligado Tem, denínimo? Eu não tenho, nós temos Eu tô copiando aqui Style, Style, Style O Labio falou que nunca deu dislike Ele não tá online, então vou aproveitar pra dar uma patada nele Desde quando eu preciso saber de alguma coisa pra acusar O pessoal do mundo é assim agora Tataataata Ah, espera aí, uma burrata Style Vamos lá Roblox Roach S**t Ok Cê quer ouvir uma música muito boa? Pera aí Qual que vai ser o nome do... O que que vai tá escrito no botão? Ouve só Não, o que que tá... Não, eu quero saber o que que tá escrito no botão É... O que que vai tá escrito no botão? Cê aperta o botão daí vai acontecer alguma coisa Aleatório Não, o que que vai tá escrito no botão? Cê ali, no botão O que vai tá escrito no botão? Cê aperta o botão Cê aperta o botão Aí ó, o Olavo disse que ele quer ser contratado Sai seu desgraça, sai seu boceto Ele quer... Ele quer ser contratado no... No criadores do além E ele tá falando comigo no... No Discord Discord Deve tá lá no MyPark Ele tá lá no MyPark Conversa com ele MyPark Conversa Eu vou... Eu vou... Calma, eu falei pra ele ir lá no Conversa do MyPark Agora cês vão conversar Fique preparado Quem tá criando o seu? Eu não sei por que que tu ri Cocaine Quem que é? Olá, crianças Olha só Os dois Cocaine Tô vendo Tô vendo Aí ó, assim que você ganha um... Aí sim que você ganha um funcionário Dá treta Ah não, veio o cara... Por que será, né? Eu fui... Eu queria fazer vocês ficarem... Ficarem amigos, né? E de ser contratado, né? Mas... Que coisa tá... Que coisa tá feita Tá... Work... Space... Vê lá o comando que eu tô fazendo agora Lá na Live Mas tá... Que legal... Que legal... Mano, 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 mano... Você só aperta e faz bosta... Tudo bom? Beleza Sobe sem o Wi-Fi São duas alternativas Android 0614 Como? Android 0614 Pera aí, deixa eu ir lá na configuração Ui, Bolsonaro Deixa eu achar aqui Wi-Fi Você quer ver as animações que vai ter no nosso jogo do Roblox? Veja só Agora olha essa Olha essa animação do dinossauro Olha essa daqui agora Mas você que é Você que Opa Fui tentar colocar um botão Você que tá fazendo as animações? Não, é o Victor Não, eu tô achando o negócio É, você sabe que ele não tá te escutando Eu não tô falando que é pra ele não escutar Uau Eu tentei colocar um botão pra você Pra bugar Pra acontecer alguma coisa Aconteceu? Não, é pra você ganhar pontos Ô Ajuda a achar o Wi-Fi O Wi-Fi Konoha É esse? Fala a senha Android 0614 Escreva Que? Enquanto esse eu não vou jogar Não Sim Você não manda em mim Vamos jogar Rastel Clash? O que? Vamos jogar Rastel Clash? Pera aí Eu vou pro horizonte O que acontece se eu cair aqui? O que acontece se eu cair? Posso cair? Você morre Morre Criado É uma pessoa Nossa, não me diga que é uma pessoa Não foi possível conectar-se a ele Escreva outra Você falou que tinha duas alternativas Então, eu já coloquei as duas alternativas Tá bom Agora tem que escolher teu pai Vê o Claconô lá O que? Vê o Claconô Se você for lá O Claconô não vai ficar disponível O que tá falando? Não Se você for lá na frente Daí o Claconô não vai ficar disponível Ele tá o dia inteiro dormindo E já volta Um pouco E já volta E já volta O Clão Eu estou E já volta Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, coloca aí. Sabe uma coisa que eu sei que você não sabe fazer? Não acredito que você vai fazer isso. Não acredito que você vai fazer isso comigo. Não acredito que você vai fazer isso. Veja só. É quebrou na boca? Grita o vídeo do Victor. É, pai, aqui não pegou. É, pai. Não fala tão perto assim, você vai estourar o vídeo do cara. Se eu rir do cara, já estoura o vídeo dele. Imagina falando perto. O que? O que é? O que? O que? O que? O que? O que? O que? Nós estamos andando entre Dekatum, entre Dekarei e entre Dekarei e Dekarei. Você não viu? Não. Por que? Não! Olha aqui, pai. Olha a animação que o cara está mais... Ô Paulo, só dá uma olhada no Pedro que a mãe não está aí. Faz, por favor. Sai? A minha mãe saiu? Veja para onde ele foi. É a tua mãe que estava no lugar. Essa daí vai ser a animação. Tipo, você matou o Jack. Vai ser a melhor animação. Bom, vamos fazer a animação do Raptor andando. Ah, eu sempre achei que estava ficando aqui. Sabe assim, eu sou outra, eu sou uma tela desse tamanho que anda. Não, sim. Minha irmã. Isso, é o que eu faço. Você vai falar para mim. A tela está sendo o outro, pode ser o futebol dele. É... Sabe? Entendemos com o computador bom? Entendemos? Aí, cara. Então, quando você viu lá, com a volta do YouTube. Pessoal. Então, eu só... Peraí que eu tinha... Eu tinha... Eu tinha feito o ano grande na primeira vez, peraí. Peraí. Caralho! Como assim? Como assim? Como assim, mano? Cara, esse cavalo jogando futebol. da cadeira, foi bem baratinha e bem sem o teste do seu. Aham. Ah, mais um. Vamos ver. Aham. Ai, periças. Aham. Aham. Não dá. Não dá, não dá. É muita coisa. Não acredito. A dança dele Peguei até a perninha Pai, o de 500 giga não tava forte, né? Cara, o HD não tem essa de tá forte de não tá O que manda é o PC O HD é só uma peça Tá falando dos personagens O HD? Não, aí não tem nada Nossa, tinha desinstalado Esse é o HD do computador de cósmica Depois eu ponho o outro lá Um de 320, um de 350 O Pedro podia me? Você tá mexendo no computador, né? Boa, foi mexendo Uhum Tô vendo, só vocês que deixam eu também Cara, você mexeu no computador o dia inteiro quase, cara Não, o Pedro ficou mexendo Que bicho do caramba Falta um SSD, né, Pedro? Não, pera, eu acho que eu Meu Deus, mano Mandou uma bem mais legal Meu Deus Mano, eu vou mostrar pra galera da live Peraí, 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 peraí Calma Beijo só Eu acho que canso aqui O que que tá acontecendo aqui É que o Victor tá fazendo comédia Olha a marca disso Olha a marca disso, olha a marca, olha o outro no MercadoBio No MercadoBio Dessa marca, esse é de 600 É live? Eu nunca nem uso mais Meu Deus Pô, é live? Tem um gigante Dei só um mês Eita pega Apresenta aí pra galera Ô galera, esse aqui é o Paulo Vamos ver que ele é meu filho E ele é Mais velho Mano Não tem o que falar Um dinossauro Zica Mandando com o cachorro Zica Se eu não me engano Não é esse que tem a Mandou mais uma Ó, vamos ver Vamos ver agora Peraí, deixa o galera Ver aqui rapidinho Agora Mano, você que fez isso O cara nem me respondeu Foi você que fez esse Leu? Esse daqui que você mandou Do Jan Saulo se matando É mesmo É Aqui demora muito pra aparecer Isso tá aparecendo Isso tá aparecendo É Vai ficar muito legal Muito legal Tua live vai ser quantas horas? Até uma hora É, uma hora Ou quando o Ou quando o PC aguenta Não, eu só Eu só vou parar de fazer a live Eu vou continuar lá no teu computador Beleza Se sabe mexer Para terminar de arrumar Eu vou mostrar lá no teu Esse aqui é o Ah, esse é o último Esse é o que eu tô Então E Quem? Então Esse como tá tão atualizado Esse outro Não vai É É Eu tô fazendo Eu Não, mas eu tô Não, mas eu tô Só pra mim Não dá Nem Nem O online O online Tá Tá, esse aqui você realmente fez Ui Posso tocar Santamos? Você chega no Santamos? Santamos? Santamos O que você entra lá É, não tem ninguém Não tem ninguém E aí Tem ninguém Tchau 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 E aí 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 Mãe E aí E aí E aí comendo bolo Tá aparecendo um vídeo aí comendo bolo Ah, empolga-te Mas vamos jogar racioclete Não, porque a gente é a primeira a fazer isso aí Vai demorar quanto tempo? Muito Mas muito Tempo Tempo Dá pra você jogar Roblox Vai Você tempo Ali Do Tire Do Oi Ah A gente até cantou Com quem será Mano Eu cantei com quem será Daí os caras ficavam lá me olhando Daí depois com quem será Daí depois eu Com quem será que a Ingrid vai casar Independente se o Lucas vai ser Então daí tipo Sabe por que que eu falei Ah você não vai saber de bosta Porque tipo Minha irmã Falei tipo Eu falo que ela É namorada Do Lucas Porque ela sempre fala Do Lucas É É Que por algum motivo É mais velho Um pouco antes Bem louco Legal Eu perdi o fio da meada O fio da meada Louve louve Sexy louco Ô mano a tela tá andando sozinha Como que fala Como que faz pra falar com isso Como que faz Você faz Querido Puta merda Mano a animação ficou muito rápida Ele parecia que tava ciscando o chão Não Ah Se for Se for pra 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 Para ir de travar Pode Ah mano Eu vou jogar um jogo de Dinossauro Pelo amor de Deus Sério Ah mano Ó Faz o seguinte Vou aqui ó Apertar aqui Ok Entendeu o que acontece Começa a andar sozinha Louve louve Sexy Roblox Eu vou jogar um joguinho de Dinossauro Pelo amor de Deus DS Nunca ouvi falar desse jogo Cara Meu PC É PC de Youtuber Tá ligado PC de Youtuber Tá chamando os Youtuber Meu É PC de Youtuber Nível 1 Level 100 Boss Tipo Pelo amor de Deus Jogar um joguinho de Verso O que a coisa аю um joguinho de Que você Um joguinho de Mas só copiador Eu tenho adicionado, eu vou ser adicionado no robótipo. Hum, qual que é o seu nome? Pai do cantal desgraçado. É, como que é mesmo? Victor? Calma. Ah, que bosta é essa? É. Ah, viu meu. Vi na era, nossa velho, bicho caro. Por isso, mas... Ai, eu mandei a siglação já. Não vou jogar mais dinossauri não, toma uma bosta. Por que eu não, por que eu não, por que eu não, por que eu não tenho todas as luzes dinossauri? Ah, cala a boca. Acabou. Calma. Eita. Escrevi errado. Não é 07, é 06. Eu não acredito que eu vou falar isso, mas... Deve ser uma porcaria. E ele ainda tem 840... Não, peraí. Ah, tem 1... 1.575 pessoas jogando. Aham. Também que a... Ah, também que a atualização que eles fizeram do... do Jansara fica fraca. Aqui, ó. É o... Cai junto a noção. Já volto. Aqui. O que eu acho que o senhor... Vamos lá e tudo bem? Estamos lá para o senhor Freak. Vamos lá para o senhor Freak. Vamos lá para o senhor Freak. Amor e vai ao lado do senhor Freak. Vamos lá para o senhor Freak. Coquinha até é um focão, velho Sem... é... Não está visto Isso é isso aqui, ó A letra de um Não é, na realidade Computadores Já jogamos o computador da Xuxa Jogamos o computador da Xuxa Nesse jogo Esses escalamentos Que... Não... É... 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 Um... É... No... Mas... Não, né Mas... 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 Isso é bom. O que é isso? O que é isso? Voltei 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 Obrigado pela atenção Uh hum Soldado 2 Mandou Deu uma barra de ouro Ah, mas eles não deram remodeu Ah Perdeu um pergaminho, deram o ouro Perdeu uma barra de ouro Você fazia o ouro Você apagou Você fazia o ouro Você fazia o ouro Perdeu Perdeu, era só precisar o ouro O adicão Perdeu uma barra de ouro Pronto, só entrei, não tem nada de novo Não tem ninguém que faz Agora Ah, meu irmão tá rola Aham Aham Não Não É, como que ela é? Kaiju titanossauro, e não é nova Ela é bem velha Ela só teve um remodeu Você vai encontrar o titanossauro Você vai encontrar o titanossauro Eu tô entrando no dinosaur Você vai encontrar o ouro Não 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 Só A falta A falta de imortal No Ele tá causando um manual A falta de imortal O Imortal apresenta Dinosaur Word. A ligação é o quê? Mª girando. Ah, que mal! Foi excluído lá. Humn? Foi excluído lá. É o teu, pai. É o teu, teu. Ah, estou jogando Dinosaur Word. Olha um ser humano aqui. Uma arma de 500. Mata, mata, mata. Eu sou muito bom. Eu estou atacando o cara. Eu sou muito bom. Você vai jogar o que? Mas o que é isso? Mas o que é isso? Não, mesmo assim. Pois é. Não, mesmo assim. Ah, não. Pode ir lá também. Ah, tá. Aí, um lá. Não, mas tem que ir para... É direto até cima. Eu não diria. O que é isso? Eu não diria. Boa. Eu lembro. 180. E aí, você vai para trás. Ah, é o que é isso? É esse o 3, não. Isso o 4, não. Ah, eu vou melhorar aí. Você volta. Não, então você vai para trás. Não, sim. Você vai para trás. Você volta para trás. 180. Não é de 30, não. De 30, não. O que é que está lá? Mas não era azul? O bagulho? O bagulho? O bagulho? O bagulho? O bagulho? O bagulho? Neste casinho dele Luz do carcadinho Esse dois policiales Do que o complexões perigo é? Olha só Gilter O link O link O link O link . . . A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL